Gente, tô aqui salivando com o chefe Rogério, que ele preparou hoje um nhoque de batata doce. Com queijo gorgonzola e uvas. E uvas. Ó, tá prontinho meu prato aqui pra eu provar. Eu falei pra ele que eu tô salivando e eu tô realmente salivando. Eu almocei hoje e tem tudo que eu gosto aqui. Cara, que bom, meu sábado. Ó, mas antes de eu provar, olha um recadinho que eu tenho pra vocês, ó. É um convite meu, olha aí. E sábado, você é meu convidado especial pra acompanhar o programa Guest aqui na TV Tarobá. E as minhas convidadas no nosso quadro Papo Reto são as gêmeas Vivian e Vitória, que fazem o maior sucesso nas redes sociais. Tem também a volta dela, Virginia Pellissari, no nosso quadro Guest Fitness. E tem dicas e cuidados para a prevenção da queda de cabelo com o Dr. Pedro Cavallari Jr. Conheça as novidades da One Multimarcas no nosso Guest na Moda. E tem a programação do Vulcano Lounge pra você curtir o seu fim de semana. E tem muito mais. Sábado eu espero vocês aqui na TV Tarobá. Eu espero vocês, tá, gente? Amanhã, nove da manhã, um pouquinho mais cedo por conta da nossa Fórmula 1. Ó, ó, o que eu vou fazer agora? Ficou demais, gente. Olha aqui. Vou comer isso aqui agora. Ó, deixa eu provar. Enquanto eu vou provando aqui, vou mostrar o Instagram do chefe. E tá aqui pra vocês acompanharem. Tem mais receitas lá? Nossa, cheio de vídeo, receita, os trabalhos que a gente faz na... Hum, os clientes. Rogério, vai falando aí, porque esse negócio tá muito bom, gente. Ah, então, aí, só lenda lá no Instagram. Vamos recapitular o que eu fiz, então, pro pessoal em casa? Pode ser que... Vamos, ó, segue primeiro aí o chefe Rogério, que tá aparecendo aí. Fala pra gente o arroba. Arroba lá no chefe... Lá no chefe 2020. Lá no chefe 2020. Vai lá seguir, tá, que tem bastante receita. Meu Deus do céu, vamos recapitular essa receita. Façam em casa, gente, que delícia. Então, vamos lá, pro molhinho, que eu acho que o pessoal não viu. O molho eu coloquei, então, duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha. Fez o creminho. Um minutinho, até menos. Inclui o leite. Inclui o leite, você fica durante cinco minutos, mexendo até que ele fique com uma textura de um creme bem fluido. Inclui o queijo gorgonzola, a uva, coloquei uma pitadinha de noz moscada e finalizou. Gente, maravilhoso. É um molho bem simples. Receita tá lá no nosso portal, né? Tarubanews.com, que se você não conseguiu pegar aqui, ó, fica tranquilo, que tem tudo lá. Meu Deus do céu. Boa. Boa demais. Que bom que você gostou. Agora eu vou provar com a uva, que eu não provei ainda. Vamos ver. A uva dá aquela quebradinha no sal do gorgonzola. É o segredo, gente. Deixa aqui que daqui a pouco eu vou comer mais. Vou mandar um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Um bom fim de semana. Segunda-feira estou de volta aqui no Vitrinho, tá? Um beijo, fica com Deus. Obrigado, chefe. Obrigado você. Até a próxima. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.